O Festival Artístico Literário também traz pra você cultura, literatura e olha só, muita obra de arte. Essa obra de arte aqui, ela é fabricada aqui em Cana dos Carajás, sabe por quem? Pela Celeste Mendes. Olha só, e cada arte que ela faz, observa. Luiz, pô gentileza, fecha aqui em cada detalhe, olha só, tudo isso são sementes de manga, certo? Isso aqui é semente de manga, isso aqui é uma casa de maribondo, pra quem tem medo, olha só, uma casinha de maribondo, aqui uma pedrinha que ela juntou, aqui mais caroço de manga, ela mesma que faz essa estrutura e o nome dessa arte é a flor em, a flor quem sou o nome dessa arte que ela faz. Fernando, pega aqui pela lateral, o telespectador tem a visão que ela é, parece ser 3D e na verdade ela é realista. Vamos entrar aqui e você vai conhecer de perto esses lindos quadros que a Celeste Mendes está expondo aqui na Flac. Olha só os detalhes, os detalhes de cada traço, Fernando, olha só, cada traço, essa caixinha de maribondo aqui, olha, tá vendo? Olha só, o detalhe dessa arte aqui que ela usa, a sensibilidade, a forma como ela pegou algo que talvez não tinha importância nenhuma, ia pro lixo, ia virar lixo, ou até mesmo adubo, né? E ela transformou na linda obra de arte. Fernando, chega mais aqui um pouquinho pra você ver. Olha só, esses aqui são os carocinhos que ela pegou detalhadamente. Essa parte verde aqui, a gente parece aqueles tapetes, mas na verdade não é, aquela esponja que você pega, que antigamente usava muito pra dar banho nas crianças, eu mesmo sofri muito, era uma pressão muito grande, quando a mãe pegava e tinha que espregar. E olha só, isso se transformou em obra de arte pelas mãos da Celeste Mendes. Vamos entrar aqui, olha, os detalhes que ela faz, a obra serve só, certo? Ao chegar aqui na Flac, você já entra e olha aqui, olha, pra gentileza, isso aqui são folhas, 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 que não tinha importância nenhuma, mas na mão de uma artista plástica você sabe que ela se transforma em obra de arte. Vamos falar aqui com uma que tá observando, uma pessoa, seu nome, pra gentileza? Celine. Celine, o que você achou dessa obra de arte aqui? É algo diferenciado, né, que a gente vê, costuma geralmente ver fotografia, aqui você tá vendo a realidade. Com certeza, é bem diferente, né, do que a gente vê, é uma arte bem contemporânea, né, e muito legal de se ver, muito bonito, é uma verdadeira artista. A maioria dessas obras tem uma história por trás e, claro, você acompanhou, né? Como é que é pra você hoje poder estar aqui numa exposição prestigiando a sua mãe? É um privilégio e difícil falar, né, é bem difícil falar e gratificante, é um orgulho, um orgulho pra família. Celeste, conta pra nós um pouquinho, assim, como surgiu essa vontade, essa paixão, né, e esse novo formato de poder desenvolver e fazer, criar essas obras de arte. A gente, há muitos anos, se ouve falar em preservação do meio ambiente, há muitos e muitos anos. Eu trabalho já tem mais de 30 anos e aí eu vi uma forma de contribuir com o planeta usando a natureza morta ao invés de gastar muito papel. Porque eu, reutilizando as sementes, as cascas, as folhas, tudo com a natureza, enfim, tudo que já morreu, eu tô ajudando muito com o planeta na preservação das árvores, da água e gastando menos energia. Então foi assim que eu vi que eu ia contribuir intensamente com o planeta. É, Celeste, e assim, quando você vai criar uma arte dessa, você já estudou ela todo dia ou não? Você pega um papel, rascunha ou já vai direto, partindo já, já vai fazendo e aí fica aí essa exposta depois, essa linda obra de arte? A princípio, as primeiras artes surgiram com os temas, né, que vem direcionado pela Secretaria de Educação. Eles pedem, vamos trabalhar assim, é queimadas, é meio ambiente, as datas comemorativas. Eu tenho assim um reconhecimento muito grande pela educação, né, e eu faço, eu fiz essas obras pensando na criança e na educação. Eu quero fortalecer a educação do nosso país, principalmente Canão dos Carajás. Obrigado, professora, continue sempre fazendo isso. Pois é, aqui você está na exposição da professora Celeste Gomes e ela, olha só, isso daqui, como eu falei agora há pouco, observa, vem aqui mais próximo, com gentileza, meu senador Gafista, mostra esse detalhe aqui. Lembra da bucha que eu falei agora há pouco? Olha só como é que ela é. Tem cuidado aqui, né, para não mexer na obra de arte. Mas é o que era, o que ia para o mato, uma bucha vegetal, digamos assim, ela transformou nessa linda obra de arte. E a gente vai continuar por aqui, fazendo um tour aqui pelos estandes da terceira flaca, que já está quase acabando e já está deixando um gostinho de quero mais.